Música Nossa décima terceira pregação na nossa série sobre casamento, uma só carne, o nome que eu dei aqui para esta série. O nome da pregação de hoje é Tenha Ciúme Sim. As neuróticas, se acalmem aí. Não é uma autorização para o seu ciúme doentio. Mas há uma perspectiva bíblica em que, na medida correta, ou mais bíblicamente falando ainda, há uma temperatura em que o ciúme aquece. E quando isso é excedido, aí ele queima. Como de fato o fogo é assim. O fogo, na temperatura correta, aquece. Em níveis muito elevados, queima tudo. É sobre isso que eu quero falar. Vamos falar, por exemplo, sobre partida de futebol. O homem pode ir em uma partida de futebol. Zap, amizade entre os sexos, redes sociais, as vestimentas. Enfim, todos esses assuntos que se relacionam com esse tema. E a gente vai aqui para a Bíblia, tentar entender o que a Escritura afirma. E a partir daí, tentarmos entender como nós devemos nos relacionar com o nosso cônjuge. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Paulo está definindo o que é o amor. E Paulo diz assim, o amor é paciente, o amor é benigno. Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. E aqui a expressão, não é invejoso, na revista atualizada, e é dessa expressão dali que eu vou me utilizar, diz assim, não arde em ciúmes. Puxa vida, eu podia falar um pouquinho da questão da inveja. Como que são coisas, né? Ciúme, para nós, parecem coisas distintas, eu sei. Mas aqui o tradutor. E em outras traduções, em outras passagens, muitas vezes, a mesma palavra aqui, usada para ciúme, é traduzida por inveja. Então tem essa relação aí. Mas vamos ficar com a versão revista atualizada. O amor não arde em ciúmes. O mundo, o mundo diz que você não pode ter ciúme algum. Que o ápice de um relacionamento saudável é quando você não tem ciúme algum. Para eles, principalmente para aqueles atores pervertidos da Globo, sabe qual é o ápice da maturidade? Que a sua mulher esteja seminua. agarrada, por exemplo, a um cantor. Sem problema. Se você acha que isso é anormal, você é inseguro, você é pequeno, você é povão, povinho. O ápice da maturidade para eles é que o seu cônjuge tenha amizades profundas com pessoa do sexo oposto. O ápice mesmo dessa galera é o seguinte. é você dar um abraço bem apertadinho no seu ex. E o seu cônjuge não pode achar nada de ruim nisso. Mandar mensagenzinhas de amor no dia do aniversário do seu ex. Para este mundo pervertido e moral, isto é o normal. Eu pergunto se, já não seria quase que argumento o suficiente. Se a Globo diz, deve estar errado. O que eu quero tentar mostrar hoje é que isso é antibíblico. E mais, é antinatural. Ao mesmo tempo, eu quero falar daquele ciúme que é maligno. Demoníaco. Que é aquele que, quando pega fogo, destrói tudo. Como disse, o ciúme é como fogo. Na medida certa, aquece, quente demais, ardendo, ele destrói. Vamos lá. Ciúme é proteção. Sabe qual é a palavra que aparece aqui para ciúme ou inveja nesse contexto? E inúmeras outras vezes também se repete a mesma palavra usada aqui em grego. Zelos. De onde vem a nossa palavra zelo? 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons. Procurai com muito desejo, com muita dedicação os melhores dons. A palavra zelo aqui é a mesma de 1 Coríntios 13, que é a versão revista atualizada e tantas outras traduzem por ciúme. 2 Coríntios 11, 2. Porque eu zelo, é Deus dizendo, por vós, é Paulo dizendo, desculpa, porque eu zelo por vós, eu cuido, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês com o zelo de Deus. Com o zelo de Deus. Qual é o zelo de Deus? Qual é o zelo, qual é o ciúme de Deus? Porque Deus tem ciúme. Êxodo 25. Não adorarás. Lá no decálogo, Deus estabelecendo os dez mandamentos, ele diz que nós não devemos adorar outros deuses, não devemos levantar imagens e nos prostrar diante delas. Por quê? Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A palavra zelo aqui, tem o mesmo sentido no Novo Testamento, daquele ciúme. Ciúmes. Paulo, em 1 Coríntios 10, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, ou provocareis zelos. Algumas traduções traduzem, ou provocareis ciúmes no Senhor. Qual é a figura que Paulo está usando aqui que o Antigo Testamento usa inúmeras vezes, o Novo Testamento também? Que Deus é o marido de sua esposa e a esposa é o seu povo, é a sua igreja. Então, lá em Êxodo, quando Deus diz isso, olha, eu sou zeloso, vocês não vão adorar outros deuses. Se nós temos a figura de um casamento em que Deus é o marido e Israel é a sua esposa, Deus está dizendo, eu não vou dividir você, eu não vou dividir vocês com ninguém, eu sou zeloso, eu tenho ciúmes por vocês, que é, aqui a palavra zelo inúmeras vezes tem esse sentido de cuidado, de proteção daquilo que é seu. Essa é a ideia. E mais uma vez eu mostro para vocês que tudo que eu tenho falado surge do deixará o homem pai e mãe e vai se unir a sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne. Paulo diz então, por isso, o seu corpo, irmã, é de seu marido e o seu corpo, irmão, é de sua esposa. Natural, pois então, sendo meu, que eu zele por aquilo que é meu e que não queira dividir aquilo que é meu. É antibíblico e antinatural, natural, antinatural, e esperar que mesmo em medidas menores que as pessoas se sintam desconfortáveis em não querer dividir seu cônjuge. É bíblico e natural. É bíblico e natural que venhamos a proteger o nosso cônjuge dos lobos e pericrentes. Uma só carne. É impressionante como que nos últimos tempos todo tipo de perversão tem surgido e há uma propaganda de marketing fervorosa para que o padrão bíblico de casamento seja desfeito. Como eu tenho que fazer o trabalho árduo e torturante de ler várias coisas, vários jornais e leio, obviamente, vários de esquerda. é impressionante a propaganda que eles fazem para falar do poliamor. Vários tipos, um casamento aberto em que a pessoa pode ir lá, pular a cerca e voltar. Meu amigo, esses dias me enviaram um vídeo de uma apresentadora famosíssima e falando assim, abertamente sobre isso. É, meu marido, vai lá, fica com não sei quem. Se fosse para ficar com fulano famoso lá, eu deixaria. Porque eu também tenho um crush, ou seja, uma atração para o fulano de tal. Abertamente. É impressionante como que na Bíblia a sexualidade tem um lado extremamente vergonhoso. Que lado? Que tem uma coisa que é restrita ao casal, ao quarto. Sempre há. Roger Scruton, no seu livro Desejo Sexual, ele traça uma definição sobre isso a partir de algumas pesquisas de alguns estudiosos que constatam o seguinte, é normal em toda cultura que a pele nua leve as pessoas a se tirem vergonha. Como a Bíblia fala inúmeras vezes de sexualidade imoral, de maneira vergonhosa. É impressionante como que os homens não sentem mais vergonha. Nem as mulheres que eram naturalmente mais recatadas não estão sentindo mais vergonha. E há então uma campanha. Olha que normal, fulano é casado, mas pode namorar com outra. Não funciona. Não funciona, sabe por quê? Porque nós não somos naturalmente assim. Não somos. A própria natureza mostra que não funciona. Está lá o cara casado com a mulher, aí fala, vamos colocar uma terceira. E aí, muitas vezes, um se apaixona de uma maneira diferente pelo terceiro que entrou e o pau quebra. Essa é a história que acontece muitas e muitas vezes. Você não lembra na Bíblia quando teve poligamia que nunca foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu? E a Bíblia explica por conta da dureza do coração humano. Quer dizer, não explica diretamente, fala do divórcio. Por que Deus permitiu o divórcio? por conta da dureza do coração de vocês? O mesmo se dá em relação à poligamia. Nunca foi a vontade de Deus. Veja, veja na Bíblia como, como era complicado o relacionamento daqueles patriarcas que tinham várias mulheres. Brigas o tempo todo, intriga o tempo todo. Mulher brigando com a outra mulher. O tempo todo sempre foi problemático, extremamente problemático. portanto, tudo isso parte do princípio de que somos uma só carne. É natural, então, que quando isso se quebre, haja violência, haja brigas. Claro que os ciúmes têm tudo a ver com as brigas. Agora, se você não sente nada em relação ao seu cônjuge, você não sente ciúmes diante de circunstâncias em que seria normal sentir ciúmes, ora, você tem um grande problema. É óbvio que você não está amando a sua esposa. É óbvio. Porque quem ama zela, cuida, tem ciúmes. As palavras se misturam. Portanto, portanto, o que você, irmã, quer do seu marido não é maturidade. o que você quer quando ele diz mas essa roupa está marcando demais o seu corpo. O seu corpo é meu. Assim como o meu é seu. E eu não quero dividir o seu corpo com outros. Quando você, então, fica brava com ele porque ele faz isso, você não está pedindo que ele seja maduro. Você está pedindo que ele seja frouxo. Você está pedindo que ele não zele por você. É natural que a esposa não se sinta confortável também em lugares em que o marido fique e que esteja repleto de sirigaita. Repleto de pire e endemoniadas. É normal. Quando, então, um homem diz o que é isso? Sua neurótica. O que você está pedindo para ela é algo antinatural. É antinatural. Quando, quando você acha que é anormal que o conge fique meio de olho no que você vê nas redes sociais, que na minha opinião, meu amigo, olha, é que hoje é um meio de trabalho. É ou não é? é um meio de trabalho. Mas, ó, o TikTok, o TikTok, ele nasceu no centro do inferno, eu tenho certeza. Só para vocês terem noção, eu nem olho, eu deixo para o William tomar conta. Põe nas coisas lá, pelo amor de Deus! o que é que é aquilo? Que negócio endemoniado! É óbvio, o algoritmo, eu não sei como é que é no TikTok, o algoritmo mostra o que você vê. Se você fica vendo o que não presta, ele vai mostrar o que não presta. Mas tem os patrocinados, então, de vez em quando, aparecem umas coisas endemoniadas lá, que o cara patrocina, meu amigo, não interessa não, não quer ver, vai ver. Ele pagou, vai mostrar para todo mundo. Mas, como que as redes sociais são uma coisa, assim, absurda. É um negócio nojento, é um negócio nojento. Nojento. Graças a Deus, inúmeras boas coisas estão ali, muito ótimos trabalhos, jamais seriam conhecidos se não fossem as redes sociais. Se não fossem as redes sociais. Ah, eu não me lembro agora o país corretamente, mas, o país exato, mas eu, há algum tempo, sei lá, há alguns anos aí, uma matéria, dizendo assim, olha, esse país se livrou da ditadura através das redes sociais. É por isso que essa galera fica querendo o tempo todo controlar. É por isso que essa galera quer o tempo todo controlar. Então, as redes sociais têm uma coisa, assim, espetacular. Mas, é um terreno extremamente perigoso, extremamente perigoso. ontem mesmo, uma pessoa me falou assim, ô, ô, pastor, vou te contar aqui que o fulano, ele, aí da igreja, lá no stories dele, eu sei lá o quê, olha, estava com uma roupa meio estranha lá. Eu falei, obrigado, avisar, né? mas, o que você está fazendo lá, meu filho? O que você está fazendo no story? Você está no story de um pastor, de alguém que, hum, você trabalha com, você vende material de construção, o que você está fazendo? Ah, o que você está, o que você está bisbilhotando? Você está perdendo seu tempo. Mas, infelizmente, muitas vezes, as pessoas não são apenas curiosas de investigar a vida alheia, e olhar futilidades. Muitas vezes, porque tem as crentolândias, as crentes aí que, aí põe o biquininho, o versículo embaixo. Não é normal, não é normal isso. E é antinatural, é totalmente antinatural que o seu cônjuge, ao ver algum tipo de coisa nesse sentido no seu celular, é antinatural que você diga para ele, para, que bobeira. É antinatural. O normal é que ele fique furioso mesmo. É o normal. É o normal. Ora, é natural. É natural, então, os ciúmes. Numa medida certa, ele é completamente natural. É natural, é natural que o seu cônjuge se sinta desconfortável com o seu ex. É óbvio que é. é natural. Não fale. Não precisa lembrar de nada. Só esquece. Não menciona. Não siga em lugar nenhum. se ouvir na rua, passe na outra. Esse é o normal. Esse é o normal. E o amor genuíno, ele cobra sim. Por quê? Porque é zelo. O zelo, ele se importa. Quem tem zelo se importa. Quando eu falo desse assunto, eu gosto sempre de citar o seguinte exemplo. O marido chega em casa. E aí, a mulher bate rapidamente o guarda-roupa e sai dali. E aí, o marido? Desculpa, quem chegou? O marido, né? O marido. O marido chega, a mulher bate o guarda-roupa, fecha rapidamente. E aí, o marido já fica com, né? Fica em si humano. E aí, ele vai para abrir o guarda-roupa. A mulher, então, diz assim, nós temos um relacionamento saudável que tem que ser pautado na confiança. Você não confia em mim? Se você abrir esse guarda-roupa, nosso casamento acabou. Coloca a pessoa numa sinuca de bico, hein? Porque aí, veja bem, se ele abrir e tiver o ricardão lá, acabou o casamento. Se abrir e não tiver, acabou também. Situação complicada. Agora, e se ele continua ali e não abre? Fica com uma coisa, uma pulga atrás da orelha? Fica ou não fica? A vida inteira. Ou talvez, realmente, fique alguma coisa na cabeça. Ele não vai saber nunca. Isso não existe. Isso não é cristão. Isso não é bíblico. De forma alguma. Veja, por exemplo, na Escritura. Como que homens de Deus devem agir? Lembra lá de Apocalipse que Deus está sentado no seu trono branco? Todo mundo vê, tudo translúcido. Não era branco, não. Era de vidro, se não me engano. Não é isso? Que dá pra ver. Essa ideia de que confia em mim e vamos ficar tudo fechado, isso não existe. de forma alguma. Quando Paulo faz a arrecadação, ele fala que ele agiu com honestidade, ele mostrou, ele prestou contas, ele presta contas. Nós devemos prestar contas uns aos outros. Nós devemos. Quem, quem, via de regra, está querendo esconder algo? Ora, quem tem de fato alguma culpa no cartório? sempre é assim. Quem não tem nada, mostra. Então, esse tipo de atitude é maligna. E ainda ficar bravindo, dizendo, não posso olhar, como assim? Isso não existe? Não, um celular que é só meu. Não existe, mas esquece desse negócio de só meu, meu amigo. Você casou, agora é uma só carne, não é? Uma só carne, uma só conta bancária, uma só conta em tudo. Por que ele não pode ver? Como assim? É um celular que não pode ver. Então, o casamento é uma só carne, os dois estão nus, um diante do outro. Mas aí há lugares que não pode, você não pode chegar. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso é errado. O que vocês achariam se eu dissesse assim para vocês? Não, 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 não. Vocês estão desconfiando de mim, é? Ninguém aqui vai ver coisa nenhuma do relatório financeiro, não. Vocês têm que confiar em mim? O que é isso? Não tenho dado durante tanto tempo aí votos de confiança uma atitude correta para que vocês confiem em mim? O que é isso? Então, não interessa que eu possa ter andado 20 anos corretamente. Quem disse que eu não posso cair amanhã? Aí vai lá e pega um dinheiro que não é meu. E daí? Davi andou anos em integridade. Um dia ele caiu, ele adulterou. E ele era o homem segundo o coração de Deus. Se o homem segundo o coração de Deus pode cair, por que nós não podemos? Então, essa atitude de não posso, eu não tenho que prestar conta de nada, isso é infantilidade. Isso é infantilidade. O zelo é cuidado. O ciúme é proteção. É proteção. São os rebeldes que querem viver de maneira totalmente livre. Isso não existe. Isso não existe. É engraçado, eu acho tão bonitinho, né? Às vezes o jovem, ele fala, ai meu Deus, quero casar para poder sair de casa e fazer o que eu quiser. casar. Eu conto, vocês contam. Eu tenho um amigo muito querido, amigo de infância, moro em Ubatuba, gosto de ir lá na casa dele. se eu fosse sozinho, ia a hora que eu quisesse. Mas não é assim. Então, eu tenho que vai lá e converse, convence e negocia. É assim mesmo. É assim que é. É a vida, a vida é assim. Eu não sou dono de mim. Não sou. Sou uma só carne com alguém. Zelo. Ciúme na Bíblia está muito associado com o zelo. Paulo diz, não tome atitudes que vão provocar zelo em Deus. Nós também não devemos tomar atitudes que vão provocar ciúmes no outro. Eu vou resumir. Vou resumir isso aqui. Tomar atitudes, agir de um modo que você não gera ciúmes nos outros. Vou resumir em uma sentença. Não existe amizade profunda com sexo oposto. Não existe. Eu fiz um vídeo sobre isso há algum tempo falando que amizade com sexo oposto costuma acabar na cama. Falei sobre isso no vídeo. Pedi para o pessoal comentar. Falei, quem aqui acabou casando? Não, acho que eu perguntei só assim. Quem aqui concorda comigo ou não discorda? Escreve aqui nos comentários. Só comentar assim. Ah, eu falei, o que vocês acham? Dá certo isso? Amizade de homem com mulher? O que vocês acham? Escreva aqui. Aí só comentar assim. É, dá certo sim. Deu tão certo que eu estou casado com meu amigo. Ora, nesse vídeo eu citei uma pesquisa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e aí vários foram entrevistados e a pergunta era o seguinte. Você acha que dá certo a amizade profunda de homem com mulher e vice-versa? Perguntaram para os homens. Sabe o que os homens disseram? Dá. Ou desculpa, perguntaram para os homens e os homens disseram que não dá. Perguntaram para as mulheres e elas disseram dá sim. Tadinha ingênuas, não? Eu acredito que elas pensam que dá mesmo. Mas um homem quando se aproxima de você, irmã, via de regra, ele quer te levar para a cama. Via de regra é assim que funciona. As mulheres no começo, via de regra, podem até não achar isso. Mas no meio do caminho acabam sendo seduzidas também. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz que nós devemos fugir da imoralidade. E ele diz a carne é fraca. O seu espírito, sua alma pode se desenvolver mesmo assim enquanto estivermos aqui, vamos ter que dizer como João. Se dissermos que não temos pecado no singular, nos enganamos. O pecado ainda está em nós. Como uma tendência ao mal. Ainda está em nós. Portanto, você tem que ficar distante de qualquer ambiente que propicie, que seja, qualquer ambiente que seja um terreno fértil para que o seu coração maligno frutifique. Fique longe desses ambientes. O que no começo pode não significar nada, pode acabar muito mal. Muito mal. Os antigos não viam com naturalidade a amizade entre os sexos. Não viam. Entre um homem e uma mulher. Oscar Wilde disse o seguinte, entre um homem e uma mulher não é possível haver amizade. É possível haver paixão, hostilidade, veneração, amor, mas não amizade. Não amizade. Eu estava fazendo esse vídeo aqui e fiz uma minha pesquisinha aí, né? Na maioria das vezes, na maioria das vezes o Oscar Wilde está certo. Está certo. Sabe quando que costuma ter amizade entre pessoas do sexo oposto? Primeiro com diferença de idade, onde há diferença de idade, ou quando o homem ele é meio molinho. Eu não estou dizendo gay, tá? Não tem nada a ver com ser gay. Sabe aquele panche assim, sabe? É, eu estou te falando. Estava lá fazendo esse vídeo e uma moça me contando esse relato que ela estava, tinha uma amizade com um rapaz há algum tempo e aí, de repente, ela ficou surpresa que ele estava apaixonado por ela. Falei, é mesmo? Que surpresa! meu Deus! Mas, que coisa, eles tiveram uma amizade ali por algum tempo. Aí eu falei assim, só uma pergunta, ele é um rapaz assim, como que você diria? Aí, eu nem terminei, ah, ele é meio molinho. Faltam uma pegada assim de homem. Porque nos outros contextos, via de regra, não funciona. É bem a exceção da exceção mesmo. Sabendo disso, nós deveríamos tomar todo o cuidado e termos todo o respeito, todo o respeito com as pessoas do sexo oposto. Sabemos que estamos num terreno santo e sagrado. Seja você um garoto, seja você um garoto que ainda está solteiro e, principalmente, você que é casado. então, não é que não possamos conversar, mas você tem que se lembrar. Aqui, o cuidado é redobrado. O respeito, o zelo, o cuidado, é assim que você deve se relacionar. Então, nem precisa dizer, curtir fotinha de mulher, de biquíni, da ex, então, é um negócio totalmente antinatural. Então, há uma medida de ciúmes que é normal e significa que o seu amor por seu parceiro está vivo. Ciúme, doentinho, queima. Ciúme normal, aquece. Ciúme nenhum é porque não há mais fogo. Não há fogo algum. Fogo algum. Portanto, as cobranças são normais. A gente presta conta. Estava me lembrando aqui agora. Os mais antigos aqui devem se lembrar. Já contei isso. em casa não tem esse negócio. Pode perguntar o que quiser. Não tem esse negócio. E com as crianças também, de vez em quando quer ficar bravinho, já vou arrancar tudo. Não tem esse negócio de não poder perguntar. Pergunto tudo, a hora que quiser, quantas vezes quiser e vou perguntar mesmo até casar. Onde estava? Quem que foi? Como é que falou? Com quem? Chegou perto de onde? Falou com a menina? Não, fica longe. Como que falou? Não, não, fica mais longe. Não conversa tanto. É porque se eu, se nós, que somos adultos, temos muito a perder, nós tomamos cuidado, eu tenho, então, que tomar muito mais cuidado com eles, que pensam, não tem nada a perder, não. Tem que tomar muito cuidado, proteger mesmo. Então, cobro mesmo, pergunto. E sabe o trabalho que dá? Era muito mais fácil chegar em casa e falar, azar! Não é eu perguntar nada, não. Eu pergunto todo dia. Por quê? Porque eu amo, porque eu zelo. E aí, um dia, chegamos de um casamento, só que chegamos tarde. Era meia-noite. E aí, o Palmeiras tinha jogado, eu queria saber o resultado. Naquela época, não tinha ainda o celular, como é hoje, né? Liguei lá na TV, esperando, sei lá, espn, alguma coisa, ver o resultado e tal. E aí, de repente, ficou em silêncio o cara lá na TV. Eu acho que foi isso, eu não lembro agora exatamente, mas o que foi, se foi do Palmeiras, eu não lembro, mas eu lembro que, por um momento, ela ficou em silêncio. Aí, minha esposa lá da cozinha, por que está em silêncio? Eu falei, porque o homem não está falando. Ué, mas é assim, não tem problema, não. Tem que perguntar mesmo. Faz parte. Pode perguntar. Pode perguntar. pastor, mas às vezes, eu estou desconfiado do meu marido, da minha esposa. Sabe de uma coisa? Tem um conceito jurídico, eu acho espetacular, indúbio pro réu. Tem origem latina e significa o seguinte, em dúvida, na dúvida, em favor do réu. Eu sei, às vezes, você não gosta disso. Você não gosta desse conceito, mas na minha opinião, ele é correto. Muito correto. Eu sei, advogados podem usar milhares e milhares de artifícios, mas eu sei porque eu sou pastor e inúmeras vezes acontecem coisas que 90% de chance de que o cara fez alguma coisa. Mas eu fico apavorado com aqueles 10%. Vai que não foi. Vai que. Quantas vezes, aconselhando irmãs, eu falei, irmã, não faz isso, você não tem certeza absoluta e fique em paz. Sabe por quê? Nada oculto que não venha a ser revelado. Uma hora, o criminoso vai roubar de novo. Fique em paz. Agora, é apavorante, apavorante, prender o inocente. Sim, parece cruel para a gente que está aqui, nós, o cidadão de bem, mas é melhor soltar um bandido na dúvida do que prender o inocente. Então, faz isso. Na dúvida. Perguntou, falou que não, você não viu nada? Fique em paz. Uma hora, quem está fazendo coisa errada vai pisar em falso, vai escorregar, vai escorregar. Não seja como Othello. Lembra de Othello, de Shakespeare? Othello era, ele matou a esposa dele por ciúmes. Por quê? Porque ele era tolo. Quando você vai lendo a peça, fica muito claro que Othello era um cara bom. Othello era um cara do bem, mas por ser tolo, ele foi enganado por Iago. E aí, então, isso o levou a asfixiar e matou a sua esposa dessa maneira, asfixiada. Ou seja, o ciúme, ele é uma coisa que gera ódio mesmo. Não matou de qualquer maneira. Asfixiada, gente. E depois ele fez o quê? Se matou. Quando ele descobriu que ele foi enganado. Porque ele foi tolo. Foi tolo. Não sejamos tolos. Segundo. Ciúmes que pegam fogo geram violência. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, há uma medida em que quando o ciúme começa a pegar fogo, Paulo descreve como algo maligno. Galatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição e por aí vai. Ciúmes. Obra da carne. Então, quando ele é excessivo, ele é obra da carne. É doentio, queima. E quando isso se dá? Quando você acha que o outro, ele é propriedade exclusiva de você. Por exemplo, em se tratando de sexualidade, não há como compartilhar o seu cônjuge. não é possível. Mas, há outros tipos de relacionamentos que o seu cônjuge vai ter com os pais, com os próprios filhos, com outros parentes, com amigos, com irmãos da igreja. Mas, algumas pessoas estão queimando seu casamento ao achar que o seu cônjuge não pode se relacionar com mais ninguém. Se for a casa da mãe, ocasionalmente, a esposa já fica doida. O coitado já foi jogar uma bola uma vez na semana. É, mas você nunca está aqui com a gente. Uma vez o coitado foi. É claro, se lá no futebol está cheio de Maria Chuteira, aí tem um contexto um pouco diferente. De um monte de mulheres terríveis, muda um pouco. mas aí o cara não pode nada. Então, o amor tem uma medida correta. É como se você pegasse um pássaro, sabe? E se você quer protegê-lo tanto e o aperta demais, ele morre. Se você abre demais, ele voa. Então, tem que ter esse equilíbrio. A gente precisa encontrar e é difícil muitas vezes, mas você precisa tentar fazer esse exercício de achar a temperatura certa. De achar a medida certa em que você nem sufoca e nem deixa escorrer pelos dedos. Porque esse tipo de ciúme gera violência. Eu coloquei o terceiro aqui, é a mesma coisa. Vamos lá. Verso Provérbio 6, 34. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor. O ciúme excita o furor. O ciúme gera ira. Se você já estudou alguma coisinha nesse sentido dos crimes que acontecem, os crimes passionais, gente, terrível. Geralmente é assim, mata asfixiado, 15 facadas. É um dos mais famosos, lembra? A Daniela Pérez. Quantas facadas, gente, ciúmes. uma só já matava, mas não o ódio. Ciúme de fato leva à violência, como o texto diz aqui. O Telo matou a esposa asfixiada. Marilyn Morrow, muitos a consideram uma das mulheres mais belas de todos os tempos. O quanto que ela foi bela é a mesma medida do quanto ela foi infeliz. Uma vida infeliz. Um dos motivos? Nunca conseguiu ter relacionamentos duradouros. Por quê? O que muitos dizem é que os maridos não suportavam. Não suportavam a quantidade imensa de macho dando em cima dela. E, obviamente, tinha a ver com as próprias decisões dela. O tipo de roupa totalmente sensual. Mas os caras não aguentavam. Não aguentavam. Theodore de Rimpel comentando sobre o resultado da revolução sexual. O que pregou a revolução sexual? Vocês podem dormir com todo mundo, não há problema algum. Não há problema algum. Ah, vocês podem se vestir de maneira indecente. Tudo é amor. Veja como Theodore de Rimpel resume o resultado dessa libertinagem. Abortos realizados por golpes de Kung Fu. Mulheres abandonadas pelo pai da criança. Ciúmes. Uma grande quantidade de padrastos que violentam. Aumento gigantesco da violência. Ciúmes gera violência. E quando você não faz de tudo para não gerar ciúmes no outro, sim, você está incitando o furor de seu cônjuge. Ciúmes excita o furor do marido e da esposa obviamente também. Por isso que eu e você devemos nos lembrar do que a Escritura declara de que o amor genuíno não arde em ciúmes. O amor genuíno ele não é essa coisa doentia, passional que vê o outro como sua propriedade exclusiva que não aceita dividir com a mãe de seu cônjuge, com um amigo. Isso é maligno. Isso é maligno. Mas há um ciúme que é retratado na Bíblia como zelo, que é cuidar. Isso aqui é meu. Eu não vou dividir as partes íntimas do corpo de minha esposa com ninguém. Ela é minha. você deve se lembrar do que a Escritura nos adverte e segui-la. Lutar contra a sensualidade que há aí. Eu já falei para vocês sobre isso. Eu acho tão imoral a vestimenta dos crentes. É um negócio assim assustador. É assustador. E é mais assustador ainda nas redes sociais porque potencializa a sensualidade. potencializa. E para mim é tão irrefutável que o biquíni é uma coisa completamente indecente que a mulher diz assim eu estou de biquíni e ela diz não há problema algum. Não há problema algum. Mas aí quando ela pega o marido dela olhando alguém de biquíni ela fala você está louco? Está vendo? Uma outra mulher de biquíni ela falou não quero que você olhe. eu não quero meu amor que você olhe para uma mulher de biquíni mas ela está querendo que todos os outros homens olhem para ela. É um absurdo. Mas todo mundo faz o problema é deles. Mas o mundo inteiro faz você quer que a gente vá de burca para a praia? Vamos. Eu quase vou. É quase burca eu vou coberto. É assim que eu vou. Eu vou lá e hoje até pelo amor de Deus está tão mais fácil e acho não vocês são muito retrógrados gente esse mundo aí esse povo é filho do diabo esse povo é ímpio é o que a Bíblia diz não sou eu. O coração deles odeia o nosso Deus. Eles não são padrão para nós. Ah, mas todo mundo faz e daí é óbvio esse mundo jaz no maligno. O mundo inteiro é assim nós não somos o mundo. Lembra sua mãe? Você não é todo mundo. é isso nós não somos todo mundo. Lembre-se disso e tenha uma vida piedosa. Fuja da aparência do mal porque como diz Provérbios só o tolo o tolo adultera é burrice é estupidez. Ir para a casa do adultério é como um boi que vai ao matadouro diz Provérbios e eu é que não quero receber uma paulada na minha cabeça. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? que vai ao matadouro que vai ao matadouro